Oi, na cintura tá uma Glock com o pentão adaptado Oi, na cintura tá uma Glock com o pentão adaptado Tem orgulho de dizer que... Quem tá de frente é o vigo da colina, tem que respeitar Tem orgulho de dizer que do BX eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do NT eu sou soldado Enxu na reta, toma 30, dó R camuflado Enxu na reta, toma 30, dó R camuflado Tem orgulho de dizer que do Fiel eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do Bokim eu sou soldado Adaptei o lunetã, é 40 no pentão Meu fuzil de precisão, busca longe os alemã O papai BX então, deixou os cria-fortão Os moleque aqui do 8, corre atrás de blindado Tem orgulho de dizer que do Scalp eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do Bendejo eu sou soldado Ontem de ontem eu saí do mural dos Procura Tem orgulho de dizer que do 8 eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do Urso eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do Abelha eu sou soldado E na cintura tá uma Glock com o pentão adaptado E na cintura tá uma Glock com o pentão adaptado Tem orgulho de dizer que tem orgulho de dizer que Tem orgulho de dizer que do BX eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do NT eu sou soldado Eixo na reta, toma 30, vai R camuflado Eixo na reta, toma 30, vai R camuflado Tem orgulho de dizer que do Fiel eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do Bokinho eu sou soldado Adaptei o lunetã, é 40 no pentão Meu fuzil de precisão, busca longe os alemã O papai BX então, deixou os cria-fortão Os moleque aqui do 8, corre atrás de blindado Tem orgulho de dizer que do Scalp eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do B10 eu sou soldado Ontem de ontem eu saí no mural dos Procura Ontem de ontem eu saí no mural dos Procura Tem orgulho de dizer que do 8 eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do urso eu sou soldado Tem orgulho de dizer que do abelha eu sou soldado Tradução Adriana Zanotto Aqui está, sim, só sei! A CIDADE NO BRASIL